Acho que o que a gente tá vendo é um representante aparecendo na tela aí, um índio, provavelmente é um representante, porque essa primeira alegoria, ela traz o símbolo da escola, mas ela representa também o bairro do qual onde ele se criou, que é lá na São José e na rua Borborema, né? Então, do lado já tá aparecendo um índio que provavelmente vem representando a tribo Oscomanches, que é de dentro do bairro São José e do qual ele já fez parte, né? Inclusive, na alegoria tem a sede dos Comanches. Que legal, né? A delegacia. E eles dividiram o enredo em três setores. No primeiro setor, que está antes do carro alegórico, desse carro do Abre Alas, é a gênese do artista, com a comissão de frente, porte-standarte. O segundo setor trata do universo do samba, que se encantou com a presença do Medina. E o terceiro setor, que é depois do segundo carro, a segunda alegoria, é a consagração do artista. A ala que tá atrás da bandeira aqui tem 12 componentes. É, já vai verificando aquilo que a gente falou no início, uma escola muito pequena com uma quantidade muito grande de alas. Às vezes vale mais a pena diminuir o número de alas e deixar as que já tem maiores, né? Mas não vai ter 28 alas, não. Porque se tu olhar lá atrás do último carro, o portão já fechou e o desfile já tá encerrando lá, ó. E o Pia tá lá na concentração, acompanhando esse início do desfile de acadêmicos da Orgia. Pia! Newton, já aqui na avenida, eu tô aqui do lado, o último carro alegórico. E aí, vocês tão falando sobre os carros empurrados, carros que poderiam ver até motor. Esse carro provavelmente é com motor, não sei se você tem as informações detalhadas. O interessante é que ele tem dois lados, Newton. Tanto na frente, quando chegar aí mais próximo de vocês, vocês tão vendo agora atrás do carro. Então, carro com duas frentes, bem interessante esse último carro da Acadêmicos da Orgia, Newton. As alegorias da Acadêmicos da Orgia, Newton, elas foram confeccionadas pelo Pedro Salles. Pedro é um grande artista que a gente tem no Rio Grande do Sul. Ele já fez trabalhos não só pra carnaval, como ele já trabalhou como artista plástico em outros locais. Inclusive, agora ele entrou no curso de produção cênica, que é um tecnólogo que a gente tem aqui na cidade de Porto Alegre. E ele já tem um trabalho também, já tem uma experiência na Europa trabalhando com essa questão artística. E aqui na ficha técnica de Acadêmicos da Orgia, eu vejo, por exemplo, que eles estão colocando com 16 alas, né? É, no organograma do desfile. É, mas não tem realmente. Aí se a gente for fazer uma comparação, né? Com o Acadêmicos da Orgia, com a história que tem e a... Escola da Glória. A Escola da Glória que passou agora há pouco tempo aí do Balau. É, mas não tem muito tempo aí do Balau. É, mas não tem muito tempo aí do Balau. Pelos palcos, três pontas, não tem problema Nesse amor, grandes parcerias, lindas melodias Cantou no swing, samba rock ou MPB Meu balanço na avenida é pra você Não tem problema nesse amor Grandes parcerias, lindas melodias Cantou no swing, samba rock ou MPB Meu balanço na avenida é pra você E na ospa, na ospa o maestro encantou A gente visualiza na tela agora uma ala infantil também, sem sapato As crianças vêm na chuva, todas de pés descalços E a... tinha uma ala na frente dessa aí Que tá sem o esplendor, só a cabeça, não tem esplendor, não tem... O carnaval me encanta, eu digo a verdade Se o tempo é samba, aloe, sou eu, sou eu, quem vai dizer Que nem só foi o imperador Ele rompeu fronteiras e nos deixou sementes a brotar Alô, harmonia, alô, harmonia Para sempre seu legado eterno É pura... é pura emoção É pura emoção Meu coração A verde branca e galanada Que saudade do cantar Do nosso sabedoria A lua A lua de prata iluminada O céu mudado de estrelas Bolas transformou E não vem se senta A razoaia do imã Assim surgiu A voz que os camanches descobriu Por onde, por onde E lá na arquibancada, no início do desfile Está o Pia Vai falar com o público, o Pia Vamos saber como é que o público tá vendo os desfiles Eu tô aqui com a Rochere Quantos anos tem, Rochere? 21, fiz ontem Ó, parabéns Desfilou em alguma escola hoje aqui? Não Qual escola tu vem a torcer? Hoje pela Acadêmicos, Geologia e pela Realeza E o que tu achou do desfile da Acadêmicos? Como é que tu viu os desfiles hoje? Eu gostei bastante, tava bem legal Eu não consigo frequentar lá na quadra Eu gosto mesmo de vir aqui na Avenida E a chuva aí, tu acha que prejudicou muito a noite de hoje? Nunca me incomoda Nunca me incomoda Todos os anos se chove eu tô aqui Pode faltar quem for, mas eu não falto Todos os anos tu vem assistir os desfiles aqui no Porto Seco? A gente vem pro Porto Seco já faz 10 anos Bom carnaval pra ti, Rochere Obrigada É com você, Newton Olha aí, a Fuliana, né? A gente pode sempre contar com a Rochere, hein? É verdade Na chuva ou não? Tá aí a Rochere E a gente percebe que algumas alas são... Tem realmente poucos integrantes, né? É, alas bem pequenas Do carnaval brincando, eu digo a verdade Se sempre é samba, noê Sou eu, sou eu Quem vai dizer Que beleza foi Imperadora Deu morrer Com teu fronteiras E nos deixou Sementes a brotar É com harmonia Alô, harmonia Para sempre seu legado eternizado É pura É pura emoção Carlos Medina Carlos Medina Embalado Meu coração É verde, branco e galanada Que saudade do cantar Do nosso sabiá É pura emoção Carlos Medina Embalado Meu coração A verde, branco e galanada Que saudade do cantar A gente já visualiza aqui na nossa cabine Inclusive na tela também O último carro da escola Do qual a princípio deveria ser da família E tem de amigos também Porque a gente consegue visualizar Daqui o Hélio Garcia A gente consegue visualizar Várias pessoas de dentro do carnaval Que vem homenageando Carlos Medina O ex-remomo Queixinho Queixinho É uma alegoria Se chama Palcos Iluminados Bailes E musicais O acadêmico chegou Por ocasião O mês de estrela Então ela brilhou Com o seu talento Pelos palcos Pelos palcos Descontou Não tem problema Desse amor Grandes parcerias Lindas melodias Toda cidade No carnaval Brincando Eu digo a verdade Se sempre é São Aluê Sou eu Sou eu Quem vai dizer Que mesa foi Liberadora O desfile Já começa a chegar No fim Porque a bateria Já entrou Para dentro do casulo O carro abre alas Aliás O último carro Já se aproxima Da nossa cabine E a gente consegue Visualizar a ala De convidados Que é a última Ala da escola Os amigos De Carlos Medina Amigos De Carlos Medina E essa escultura Na alegoria Quem quiser É o Medina Acredito que sim A gente consegue visualizar Que as alas São bastante simples Aquilo que o Silvio Estava dizendo Na verdade Na parte Do corpo Não tem Muita coisa Tem a cabeça Mas ela não tem Não tem leitura Da fantasia Não tem costeiro E isso pode vir A prejudicar também A leitura do enredo Com certeza Que toda ala Acaba tendo significado Dentro do organograma